O livro do Quartier Latam Você entra no seu computador, no seu desktop e dê o endereço www.clubedeautores.com.br Chegando na página do Clube de Autores você manda pesquisar Rômeo Castro e aparecerá então esta página Aqui nós vemos todas as publicações da rede virtual do conhecimento náutico e vemos aqui o livro Quartier Latam Rue Mostache Clicamos no link E você vai observar aqui Nesta página Você pode ler um trecho do livro Clicando e leia um trecho Onde teremos a exposição de 17 páginas Você clicando aqui Poderá ver as páginas subsequentes No caso a versão colorida Nesta página que é considerada a terceira página do livro Você pode efetuar o seu autógrafo É um grupo que se reúne todos os finais de semana Para degustar o vinho E falar de casos e papos Um grupo que detém a alegria Um grupo que detém a participação Um grupo sempre presente com seus sorrisos Sempre gente nova Aderindo a este grupo Faremos agora o procedimento da compra Do livro Rue Mostache Quando você entra nessa página Você poderá escolher o tipo de livro Nesse caso O tipo de livro aqui definido Com esse preço Que é um livro físico O acabamento é Broxura sem orelha E preto e branco Na versão preta e branca Também tenho aqui O livro digital Em que você pode comprar E ver no computador No caso trata aqui da versão colorida Então você pode escolher aqui A versão ebook Ou a versão impressa Na versão de impressa Você pode escolher o tipo de acabamento Então vamos aqui Mostrar a você como comprar Mudando o tipo de acabamento Então eu quero aqui o acabamento Com capa dura A versão Capa dura Versão preto e branco Vamos aqui botar na capa dura Versão colorida Então na capa dura Versão colorida Você receberá o livro Com a capa dura Papel de 90 gramas E totalmente colorido O grupo Quartier Latam Fez uma encomenda De 11 livros Justamente com um acabamento Em capa dura E colorido Então este filme Demonstrou a você Como adquirir o livro Você pode também Efetuar a sua compra E mandar Para o endereço De um amigo Ou até mesmo Saber no endereço Do amigo Você mandar Como uma forma De presente Na realidade Esse livro Trata-se De pessoas Que se reúnem Todo final de semana Este livro É dedicado A um grupo De pessoas Que se reúnem Para degustar Nos finais de semana E feriados Um bom vinho Um bom papo E muita conversa Trata-se De um lugar Onde a anarquia Atoas Ateus Ou de outros segmentos Se encontram Há vários anos Para comemorar Ou não Fala-se Sobre tudo Só não se fala Das pessoas Por segundo Filósofo Elano Quando se bebe Vinho Não sobra Tempo Para falar Idiotice Muitos anos De vinho A todos Grande abraço Velho Mostache Mostache